A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem, passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Meus filhos, vinde agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Este infeliz gritou adeus e foi ouvido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL